E aí galera do Pode Crer, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, eu sou Mayara Macedo, eu sou Natália Lopes e nós estamos aqui para falar de fé, testemunho e de assuntos que vão edificar a sua vida, então antes da gente começar o nosso bate-papo e eu apresentar o nosso convidado de hoje, vai lá fazer tudo aquilo que eu sempre falo, curtir o nosso vídeo, compartilhar, deixar o seu comentário, ativar o sininho de notificação e seguir a gente também nas redes sociais, no Instagram, a gente posta todos os bastidores lá, cortes, você vai ficar por dentro de tudo que a gente fala, eu falo muito rápido, eu tenho que... Calma Mayara, eu queria agradecer a quem está deixando o comentário, fazendo sugestão de convidados, a gente está em busca de novos convidados, então sempre é bom receber seu comentário, sua sugestão. E agora a gente apresentou, eu queria saber falar francês, para apresentar o nosso convidado de hoje, que é o pastor e cantor Cris Duran. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, olha, estou muito honrado quando vocês me fizeram o convite, é claro que inúmeras vezes, vocês foram muito gentios, cordiais, em relação a sempre me dar um espaço na grande rede que você já tem e no qual vocês estão inseridos, então quero lhe agradecer por esse espaço, tenho convicção que nós vamos poder edificar muita gente, muitos jovens, independente da geração na qual você pertence, mas há muitas coisas para se falar. É, eu brinquei aqui, né, falando que eu queria saber falar francês, eu não sei se vocês perceberam, assim, um leve sotaquezinho, assim, do pastor Cris Duran, porque ele é francês. Francês, bom, se você quiser falar em francês, eu não falo francês, não tem problema, eu não tenho problema nenhum. Entendi tudo. Você fala francês um pouco? R$0? Eu não entendi o que você falou, estou falando, não, eu não vou concordar se eu não sei o que é. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Já com isso, é um início para você. Para Paris. Pastor, o senhor mora aqui no Brasil há quanto tempo? Já dos Estados Unidos, onde saí de Miami, onde eu morava, para Brasil, em 2002, início de 2002, onde eu iniciei, já há 20 anos, já, meu Deus, como passa o tempo, e já quase brasileiro, né? Já é brasileiro. O sotaque não sai, não tem como, né? Sempre tem, estamos comentando antes, que algumas pessoas não vêem muito um sotaque francês, não sei o que você, o seu parecer, vocês que estão nos ouvindo agora, se eu tenho um sotaque francês, eu não acho. As pessoas dizem que parecem mais um espanhol, porque está confuso em muita mente de pessoas, como cantando músicas em espanhol no passado, que eram músicas seculares em espanhol, então associavam, obviamente, Cris Duran, porto-riquenho, argentino, enfim, né? Mas o espanhol, mas não. Acho que é porque também, por exemplo, o chefe, o Jacquin, ele tem um bem carregado o R, ele tem um perro, talvez seja por causa disso. Tom perro. É, Tom porro. Nem me torna a ser falar igual. Sim, não, mas acho muito exagerado. Eu acredito que eles fazem propositalmente. Será? Para ficar com a marca registrada. Gente, Jacquin, me parece que ele é casado com uma brasileira. Sim, é, mas em São Paulo. E muito tempo ele está no Brasil. Ele, não, é possível. E tem outro, tem outro, inclusive, outro cozinheiro francês, maravilha, maravilha, né? É o Oliver. Não sei, ele fala muito. É? O Claude trabalhou. É o Claude? É, é o Claude. Já são muitos. É isso, é o Claude. Gente, é um sotaque exagerado. Tem comissão que é marketing na parte dele, né? Funciona, para um chefe, mas para um pregador, não. Vamos aproveitar que a gente está falando aí dessa, da sua dupla nacionalidade. Me conta um pouco, me conta não, né? Conta para a gente um pouco sobre a sua saída da França, um pouco da sua história. Minha saída da França. Então, eu morei 20 anos na França, inclusive. Eu venho de uma cidade, de um vilarejo bonito. Se chama Santo Bancóf, um lugar que, infelizmente, passou por muitas dores de parto, né? Uma região que sofreu muito pela sua história na Normandia, onde teve o famoso dia de desembarque da Normandia, onde houve grandes guerras e tal. Mas em um lugar tão bonito. Hoje, muito pacífico. Amanhã, não sei. Talvez falaremos sobre esses assuntos. Mas, e o Cris Duran, assim, vamos falar. Bom, primeiro, Cris Duran veio bem depois, porque antes é Cristian Calderina. Nossa! Que é meu nome, de verdade. Cristian? 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 Calderina. 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 Que é meu nome verdadeiro. Não é que, não é que, assim, Cris Duran é meu nome falso, só que, o que acontece? Como eu, entrando em músicas seculares, como isso é muito comum, que se coloca um nome artístico, porque falar Cristian Calderina é um pouco difícil. É mais fácil falar Cris Duran. E também colocaram Cris Duran. E eu guardei, obviamente, meu nome é Cris Duran, depois da minha conversão, com um propósito de, obviamente, dar oportunidade às pessoas que me conheciam em conhecerem esse Jesus maravilhoso. Então, não seria sábio ter, voltar e dizer, não me chamo mais Cris Duran. Não, não tem sentido. Pastor, falar da sua infância. O senhor é filho único, tem irmãos, nasceu num lar que era cristão. Qual era a religião da sua família? Eu nasci num lar católico, apostólico romano. Desde minha infância, eu ia todos os domingos na missa. Eu era coroinha. Todos os domingos participava e tal. E meu... Eu tenho irmãos, obviamente. Eu tenho uma irmã que está no Brasil, que eu trouxe no Brasil, que está no Rio de Janeiro, que é confeiteira. E tenho dois irmãos. Dois irmãos. Um que está em Madrid, na Espanha, e outro que está na França. A sua mãe é da Espanha, não é? Minha mãe é da Espanha, da Ilhas Canarias. Que é bonita, inclusive, muito bonita. São iglias que estão localizadas frente ao Marroco. Marroco, né? E meu pai é francês. Eu tenho essas duplas nacionalidades. Que chato, né, gente? Que foi uma vantagem, por parte minha, de poder falar outros idiomas. Isso foi muito bom. O pastor fala espanhol também fluente. Sim, falo espanhol fluente. Inglês também, porque o senhor morou... Inglês, inglês, falo inglês. É, isso aqui já é isso. E você... O senhor, desculpa. O senhor foi para os Estados Unidos primeiro, ou quando você saiu da França, você foi para outro país? Não, 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 não. Eu... Aos 20 anos, depois de estudar... Como se fala em português, aos 18 anos... Vestibular. Vestibular, se fala aqui, né? Depois do vestibular, eu fui estudar na Espanha, em Madrid. Estudo da economia. Então, foi para mim uma grande aventura, porque meu perfil era realmente ser um jovem muito inseguro, introvertido, tímido, tudo contrário a um perfil de um cantor, de artista. Ou seja, tudo contrário mesmo, né? Então, mas eu me aventurei. Para mim, foi uma grande aventura ir para a Espanha, abandonar o meu vilarejo. E ali, onde tudo começou, inclusive, né? Depois da Espanha, fui para Miami, Estados Unidos, onde talvez não vamos conversar sobre isso. E como que surgiu esse convite para entrar na música, uma coisa tão distante da sua realidade? Já desde a minha infância, eu banhava, né? Dentro do meio musical, minha mãe, ela é professora de piano. Então, já vamos falar. Eu creio que desenvolvi meu ouvido musical no clássico, né? Porque era música clássica, mas cantava timidamente, debaixo do chuveiro, sem que ninguém pudesse ouvir. Eu gostava de cantar, mas realmente de forma mais tímida. E aos 20 anos, eu fui para Madrid, e é onde tudo começou, porque depois de alguns meses de estudo de economia, eu fui convidado para participar num casting, que é um caça-talento, que estavam procurando concorrentes de Henrique Martin, de Henrique Iglesias e tal, para poder ter sua oportunidade dentro do mercado latino. E eu fui convidado para uma apresentação, que era Telecinco, continua sendo Telecinco, existe. É um programa? Sim, era um programa, era uma emissora. E, quando eu fui lá, eu cantei umas músicas em francês secular, e estava lá um representante de um grande produtor musical que estava procurando esse caça-talento. E, quando me ouviu, de tantas pessoas jovens que sonhavam profissionais, e eu nada, nada de profissional. Eu fui, inclusive, para me superar um pouco. Como já lhe dizem, eu tinha um perfil muito tímido, introvertido, Então, foi um grande desafio. Como eu não tinha absolutamente nada que perder, Eu me lancei... Foi sozinho? Ou tinha algum amigo junto? Foi um amigo, foi por intermédio de um amigo que trabalhava na discoteca comigo. Não era crente, viu, gente? Então, eu trabalhei na discoteca para ganhar um pouco de dinheiro, né? De estudante, então... Mas o universitário não é mais. É, limpava copo lá na discoteca até as quatro da manhã, e umas dessas horas lá, às quatro, três da manhã, e falaram... É, segunda-feira? Eu fui convidado para um casting. Vem comigo e tal. Mas, enfim, eu não vou participar. Participa, vamos lá. Aí, falei... Tá bom, então vamos lá. Vamos nos divertir. Chamava Ramon. Me lembro. Ramon. E eu fui lá. E de todos os profissionais e sonhadores, escolheram um... Cristiano Calderino, por enquanto, que depois colocaram o nome de Chris Duran. Eu fiz um demo para ser lançado para Estados Unidos. O produtor que morava nos Estados Unidos, Roberto Livi, produtor que trabalhou já com Sting, com Polis, com Julio Iglesias e grandes figuras internacionais. Ficou... Gostou muito. E me trouxe para a manhã. O senhor aceitou na hora? Consultou a família? Consultei a família. Foi totalmente contra... Foi realmente contra na minha família. Sim, sim, sim. Eu entendo eles totalmente. Totalmente. Porque, primeiro, é um meio maluco. Além disso, eu estava estudando, tinha uma expectativa... Era muito novo também. Muito novo. E aos olhos dos meus pais, ou seja, você é Chris. Você é Chris. Você vai estar frente a uma câmera. Você vai cantar. Você vai se tornar... Você quer ser famoso. Você não vai conseguir. Conhecemos o nosso filho. Pois, se deram mal. Porque... Foi totalmente o contrário. Mas, respeitei, obviamente, a posição deles. Eles me deram, vamos falar assim, um ano sabático. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. E o negócio foi muito sério. E foi nesse período que você se mudou para os Estados Unidos, né? Depois me mudei para os Estados Unidos e eu gravei lá nos estúdios de Criteria, em Miami, onde gravou os maiores artistas do mundo. Foi um negócio assim, maluco lá. e foi lançado o meu primeiro álbum de uma música que é em espanhol, tudo em espanhol, Te Perdi, que foi lançado. É música romântica. Inclusive, tivemos a ousadia de lançá-lo no Brasil, né? que até então, antes de de Eric Martin, cantores seculares, era um mercado muito fechado para o mercado hispânico, né? Porque era música ou inglesa, americana ou brasileira. Mas foi Muito bem aceito No Brasil Novelas Já o primeiro álbum E foi nessa época que O pastor começou alguns programas De televisão Que eram super tradicionais Como o programa do Gugu Sim, inclusive Foi muito, muito bem recebido Principalmente Gugu Tem abrido muito Suas portas Havia uma concorrência Violenta entre E a CBT na época E a Globo Principalmente nesse espaço de horário Com Faustão E o Gugu Liberato Inclusive na época Era mais forte do que Faustão Na minha época Que ano foi isso mais ou menos? Começou em 98 Noventa e oito Noventa e oito Noventa e nove Dois mil Era muito pequenininha Eu lembro A impressão que eu tenho Eu era nova Mas eu lembro muito Do senhor no Gugu Assim, aos domingos E assim, parecia que era constante No... Não, assim, eu vivia lá Eu vivia lá Porque no Brasil Nós vimos uma receptividade muito Muito clara E a Rebeca Mago Também o que dizia dela Que mais eu... Você teve um monte de conhecer Grandes apresentadores Consagrados apresentadores Da televisão brasileira A Xuxa também Recebeu muito, muito Cansei de fazer programas com ela Enfim O Brasil em si E gravei uma música em português Também numa novela Para o meu trabalho Se curar Qual foi a novela? Você lembra o nome da novela? Esmeralda Ah, sim Gente, Esmeralda eu lembro Novela mexicana lá E foi nos Estados Unidos Que aconteceu a conversão do senhor? Foi nos Estados Unidos Exatamente Depois de um grande vazio existencial Comum, na verdade Em meio de todos os artistas Seculares O Cris Durand Eu creio que eu era eleito Pelo senhor Muitas coisas cooperaram Eu creio que antes Do senhor Dar oportunidade A uma pessoa Se converter É necessário que O seu coração esteja preparado Para reconhecer O dia da sua visitação Há um tempo Para que o homem Inclina a sua crista E se renda E o tempo Do Cris Durand Foi um tempo Onde Eu creio que o senhor Permitiu me dar muitas cordas Vai 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 Conheça a glória do homem Seja Assim como Talvez Moisés Seja abanado No Egito Pelos céus Veja um pouco Como é Permitindo Com um propósito Eu falo Estou expondo Meu caso Mas cada um tem sua história Quando existe uma conversão Genuína e verdadeira Mas eu comparo muito Minha história Com aquela de Moisés Porque Que ou não Moisés foi colocado Num patamar Num nível Num palácio Num palácio Foi colocado Como príncipe E eu fui príncipe Desse mundo Foi um dos príncipes E Satanás Me levantou Para ser príncipe dele Afim de Promover o reinado dele E E assim foi Só que Houve depois De receber tantos Aplausos Em estádios Lotados Cantando juntos Os Backstreet Boys Não conhecia os Backstreet Boys Não, mas eu escuto Hoje em dia Já sabe, né? Nada é a coisa E tal Com outros Eu Eu teve um Acidente de carro Em Chile Depois de Cantar No Estádio Nacional De Chile O meu motorista Ele Ele dormiu No volante E Para ir Indo no aeroporto E aí foi Uma pancada Que Que fez com que Minha carreira fosse Vamos falar assim Durante alguns meses Parou Tiveram que Cerrar o carro Para me tirar De lá Quebrei Ligamentos No meu pé E vidros Entrou no meu olho Não perdi o olho Porque Deus não permitiu Certamente Não sofri Absolutamente Nada grave Mas Essa pancada Fez com que Eu refletisse Sobre certos pontos Da vida Sobre o que é Existência E mesmo Jovens Vamos falar De 22 anos Principalmente Dois anos Principalmente Homens Gente Eu era um irresponsável As mulheres são mais responsáveis Que os homens Isso é verdade Principalmente Numa idade Quando são novos Eu era muito irresponsável Muito sonhador Enfim E a carreira internacional O fato de pessoas Lhes servir Tudo potencializava Ou seja Isso não ajudava A um desenvolvimento De uma responsabilidade De um jovem Mas Essa pancada Me ajudou a refletir O que é a vida? Meu Deus O que é a vida? E eu poderia ter morrido Naquele momento E E o fato de ter parado Um pouco Alguns meses Minha carreira Começou a entrar Muitas dúvidas Ansiedade Medo E um vazio Existencial E Que fez com que Um dia Na frente Da minha casa Eu vi Uma igreja Evangélica Que para mim Era uma seita Né? Porque igreja evangélica Nem sabia o que O que era Né? E tinha um nome Estranho para mim Ebenezer O que é que esse negócio Ebenezer, né? Estranho E então Só que por curiosidade Como de natureza Eu tenho uma inclinação A curiosidade Pois Atravesei a rua E Enfim Em Miami Era difícil para mim Inclusive andar Né? É muito famoso, né? Inclusive Miami Tem muito estrangeiro, né? Sim Sim, sim, sim É Muito conhecido em Miami Mas Sabe o quê? Eu vou lá Nesse lugar E quando Quando eu entrei Naquele lugar Havia Havia uma Um momento Onde tinha muitos jovens Adorando o Senhor E E eu falei Aí E agora? O que está acontecendo? E estava lá dentro Já foi Né? Só que Eu comecei a entrar Porque eles estavam falando De Jesus Né? Então Eu tinha conhecido Jesus Dentro do meu pobre Entendimento Que me foi otorgado Dentro da Da educação Que eu recebi Por parte dos meus pais E E quando Entrei de repente Ouvindo O louvor Que estava entoando De jovem Que não estava Nem aí Porque o Cris Durã Estava dentro E isso chamava A minha atenção Porque não tem ninguém Ninguém Querendo tirar foto Tirando foto Isso aí Ninguém estava tirando foto Ninguém estava melhor Então nem aí Estavam adorando E eu entrei E eu entrei E de repente Inesquecível Inesquecível Aconteceu algo Que como se Um espelho Me fosse apresentado Na minha frente E descobrisse A minha verdadeira condição De pobre Miserável Cego E nu E quando Esse espelho Me foi revelado Não é visão Que eu estou falando Eu não teve visão Nada de visão Quando eu me vi Na minha verdadeira condição De pecador Vendo minha miséria Eu chorei tanto 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 Foram horas Horas Chorando Descobrindo Minha condição Miserável Pois A conversão Genuína Ela começa ali Não Ela não Começa Eu lhe falo Não comece Porque você Aceita Jesus Aceitar Jesus É uma É uma Consequência Mas A consequência Começa Por 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 um início Que vai provocar Depois Uma Iniciativa Uma decisão De você Ter compromisso Com Jesus Cristo O início É a revelação Do seu pecado Da sua miséria De o que Que eu estou Fazendo Tudo aquilo Que eu estou Fazendo É farsa É mentira É errado Ou seja O mundo Me diz Que eu sou Demais Que eu sou Famoso Que eu sou O cara Que eu sou Aplaudido O mundo Diz que tu é Lindo Maravilhoso Enfim Com todos os elogios Que se pode imaginar E de repente Eu me deparo Frente De um espelho Que me revela O quanto Era Feio Horroroso Sujo E fedorento Como foram Os dias Seguintes Disso Porque Imagino Que seja Muito difícil O pastor Que na ocasião Era um cantor Muito famoso Que tinha tudo Era bajulado E se confronta Com essa Realidade Bom O mesmo Conflito Que qualquer Convertido Aliás Qualquer Que está Confrontado Com uma decisão Que ele deverá Tomar Moisés De novo Eu vou falar Bastante sobre Moisés Porque se fala Me comparo Muito com ele O que aconteceu Quando Moisés Foi Confrontado Para começar A descobrir A sua identidade Hebreia Ele matou Um egípcio Matou um homem Matou um homem E começou A ter uma Por que ele matou Um homem Me pergunta Por que Que ele Defendeu Um hebreu Porque No fundo Ele Ali começou Um conflito Um conflito Interno Sobre sua Identidade Quem eu sou De verdade Eu sou Um príncipe Do Egito Ou eu sou De um povo Cujo Cujo ainda Não conheço Mas Há algo ali Há algo ali Com o povo Hebreu Eu matei Um egípcio Mas Em contrapartida Foi uma impulsão Não Foi uma Foi uma crise De identidade Que fez Que quando Um homem É escolhido Por Deus Ele se enfrenta Agora um grande dilema O que vais fazer Moisés Vais ir Além Ou vais permanecer No palácio Ser abanado E ser Na tua posição De cantor internacional De cantor internacional Andando nas tuas limusines Na tua luxúria A viver Para se enganar Uma geração Ah Ali está Pois Moisés teve Que tomou Uma atitude Sumir Do Egito Sumir Não ter Nenhum Contato Mais Com a cultura Escuta isso Isso Jovens Escuta isso Que eu vou te dizer Isso É a conversão Genuína Romper Com a cultura Egípcia Qual seria a distância Entre o Egito E o lugar No qual Moisés Deve estar Para se encontrar Com Deus Você quer saber A distância A espaço De um deserto Eu nunca tinha pensado Dessa forma O espaço De um deserto Por acaso Moisés Não teve Que passar Por um deserto E o pastor Também passou Por um deserto Aham Ali está Só que Você sabe Onde está O grande engano Da igreja Contemporânea É que O aceitar Jesus É muito fácil Aceita O sal Mas Não saia Do mundo Não rompa Com o Egito Não Deus te quer lá Mentira Mentira Você quer Voltar Para o mundo Quer ir Para o Egito Então Faça Como Moisés Por acaso Moisés Não voltou Para o Egito Mas de que forma Com autoridade Com sua vara E com um propósito E com um propósito Não se volta Para o Egito A não ser Que você tenha Tido um encontro No Sinai E esse Para ter um encontro No Sinai Há uma estrada De renúncia Tchau Egito Tchau Atravesso Pelo Um deserto Encontra Escorpiões Não encontra Mais os seus Amiguinhos Que lhe fala Vamos lá Continuar na bebida Gente Salva-se Tu primeiro Moisés Para depois Salvar Três milhões Ah Mas e os outros Salva Tu Tua vida Em primeiro lugar Pode por acaso Um cego Guiar Outro cego Certamente Então eu Sabe que eu Existia Esse dilema Muito grande Também havia Imaturidade Espiritual Eu comecei a descobrir A Bíblia Engolir as escrituras Lia, 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 lia Para saber De que se trata Esse novo mundo Esse novo reino Que desconhecia Quando teve Esse encontro Com Yeshua Com Jesus Eu fui Depois de dois Três meses Eu fui para Brasil Onde teve Que cumprir Com algumas Dados Do Gugu Da Xuxi E tal Já falei Númeras vezes Foi um Um pesadelo Para mim Foi difícil Foi um pesadelo Um pesadelo Porque Porque Eu não O que que estava fazendo lá? O que que eu estava fazendo lá? É A expectativa Agravadora Universal Music Muito dinheiro Muito dinheiro envolvido E tal E eu queria Uma igreja Procurava ir a um lugar Eu procurava a igreja Que estava Que estava no local E eu me escapava Eu me escapei Várias vezes Porque um cantor Internacional Não pode ser dado Então Você é cercado Por Ladrões Pessoas Maldosas Quem cuidava De mim Eram pessoas Más Eu lhe garanto Sabes Que me manipulavam Que me colocavam No molde De artista E Cristo Tu não podes ser dado Tu tem que ser Artista internacional Tu não podes ser Tu tem que Te esconder É É o glamour Do show business Que quanto mais Tu é dado Está errado Tu não podes Tu é inacessível Todo mundo já conhece Todo mundo já está acostumado Exato Então eu me escapava Para ir em igrejas Locais onde Cantava circular Eu Afim E começava a falar Começava a falar De Jesus Durante meus Meus eventos E aí E aí O negócio Estava complicado 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 E como era isso? Tinha orientação Para não falar? Tinha reclamação? Totalmente Reclamação Mas a sua equipe Sabia que você Tinha se convertido Sim Mas eles pensavam Que era uma Uma palavra Do Roberto Livi Que era meu produtor E falava assim Ai Cris Isso não vai durar Não vai durar nada Porque ele é argentino Era argentino Não vai durar nada Ok Quando viram Que o negócio Estava sério Eu falava Por onde ia Do Senhor Jesus Porém Meus queridos Não era O que Deus queria Não era O que Deus queria Para a minha vida Há um preço Eu descobri na Bíblia Que o processo O processo verdadeiro Nós temos o caso De Justin Bieber Que está passando Por isso Mas eu digo Para uma conversação De Justin Bieber Ele vai ter que escolher Ele vai ter que fazer Aquilo que eu fiz Se não Vai ter que romper E obviamente O que ele tem que romper É sair de um sistema Totalmente corrompido E principalmente Ter líderes Suficientemente Sério E envolvido Com o reino de Deus Para lhe orientar Em fazer isso Sabe o que me chama A atenção Na história do pastor Você era muito novo Você tinha Uma vida De fama Glamour Muito dinheiro Reconhecimento Internacional Não é o tipo De coisa Que a gente vê Acontecendo todo dia Com garotos De 20 anos E mesmo Com tudo isso O pastor Teve maturidade O suficiente Firmeza O suficiente Para se manter ali Na decisão Que a maioria Não quer largar Como que eu vou sair E leva essa vida dupla Como o pastor falou O Justin Bieber Que recentemente No Rock in Rio Ele falou de Deus Falou de Jesus Deu várias declarações Ele já gravou Algumas vezes Com o Maverick Tem vídeos dele Que é um grupo cristão Mas Como o senhor diz A gente percebe Que ele não rompeu De fato Não rompeu É uma vida dupla E o pastor Teve essa firmeza Assim Crente recente Sabe Foi o primeiro amor Que a gente sabe Que o primeiro amor É uma coisa diferente De tudo que existe Foi isso Porque Eu não sei Eu acho que é até difícil De entender Como o pastor Conseguiu ficar tão firme Tendo tanta coisa A sua volta Maiara Maiara Eu acho que Bom Primeiro Há vários fatores O primeiro fator É que muitos Serão chamados Mas poucos Serão escolhidos A escolha Vai determinar Da sua decisão Dentro do Libre arbítrio Que você tem O fato de você Abraçar o senhor Jesus Vai depender também Da sua condição E do seu vazio Porque o senhor Só preenche Aquilo que se coloca Na posição De se esvaziar De si mesmo E reconhece A sua pobreza Eu creio Que Justin Bieber Realmente Passou por uma grande Faz muito difícil Da vida dele E continua passando E eu creio Que até mesmo A enfermidade Que ele está Talvez Aliás É uma grande Oportunidade De ele Entender O que Deus Está dando Oportunidade Para ele Escolher Mas Se você É escolhido Pelo senhor E tem a revelação Do quanto Vale Aquilo que você Descobriu Pois você Coloca tudo Numa balança E você vê Que ela Tenda Para o lado Do valor Que Cristo Representa Que Muito Mais Valeoso Do que Qualquer Estádio Que você Possa Encher E de dinheiro Que você Pode ganhar Essa revelação Acontece Para aqueles Cujo senhor Quer bem A se revelar Há outro Há outro Fato Também Que é Os líderes Que vocês Escolhem Para te Discipular E para te Orientar Isso é muito Importante Isso é fundamental Porque É aquela parábola Que Jesus Fala Do bom Semeador O bom Semeador É um Pastor Um chamado A lançar Palavras Hoje Neste momento Estou lançando Semente Para todos Vocês E Esse Propósito De você Lançar Essas sementes Essas palavras Vai depender Do solo Do solo Do coração Da pessoa Se ela vai receber Ou não Se ela não tem Fundamento Se ela não Se ela não gosta Não ama A bíblia Ela vai se perder Se os líderes Não dão Para essas pessoas Um Justin Bieber Ou qualquer outro Que se dizem Ser convertidos Fundamentos Da palavra De Deus E não ensinar Para esses Você quer O reino De Deus? Você quer Um tesouro Para o reino De Deus? Disse Jesus Para um jovem Rico Quero Então vende Tudo que tens Dá aos pobres E me segue Quando Jesus Diz Você quer Um tesouro O jovem De quem Estava falando? Dele mesmo Porque ele É o tesouro No céu Yeshua Estava falando Para esse jovem Dele mesmo Você me quer? E partir de você Escolher Então Vende tudo O que significa Isso? Será que Significa que Sejão Precisa vender Tudo A sua riqueza? Não É Que Isso significa Que se você Quer Jesus Você tem que Vender Para ganhar Perder Perder Para ganhar Para ganhar Morrer Para viver Vender 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 o que Pastor Cris Vender Teu ego Vender Tudo aquilo Que não se alinha Com os propósitos De Deus Vender Abrir mão Perder A luxúria A luxúria A prostituição A maldade Vender Vender Vai 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 Estar Para Depois Ou Um encarregado Do reino De Deus Um embaixador Um pastor De verdade Vai Preparar Esse Justin Bieber Ou esse Cris Duran Vai Preparar Do meu caso Foi muito atípico Do meu caso Foi muito atípico Por quê? Por quê? Porque eu não teve Líder Que teve A coragem De me falar A verdade A verdade No Brasil Não teve Um líder Um apóstolo Um pastor Eu não digo Que não tem Tem Tem-se Então do seu caso É Cuidado É isso aí Que seja claro Porém Os convenientes E políticos Gospel Que se apresentaram Para mim Pois queriam Me comprar Queriam se aproveitar E queria se aproveitar Então O homem falava Quando eu não tinha Nenhuma maturidade Nenhuma Tinha alguns meses De conversão De descobrir As escrituras Ele me falasse Um apóstolo Não vou falar O nome Queima nos meus lábios Para falar Mas não vou falar Aí eu falei Me convidaram Para ir para a casa Dos artistas E eu falei Então Na época Era o primeiro Segundo Era famoso E falei Eu não tenho vontade Meu filho Vai lá Vai lá Deus vai te usar Falso profeta Enganador Eu não fui Graças a Deus Eu não fui Porque Porque Deus Teve misericórdia De mim E eu Assim Eu terminei Para eu Rejeitar isso Porque realmente Não era um ambiente No qual eu queria estar Para quem não tem Não dá um só para atualizar Os mais novos Que não tem noção Do que era a casa Dos artistas Era exatamente Era equivalente A Big Brother Era grande O que era ainda mais Porque eram famosos Mas porque Big Brother Chegou depois É O Big Brother Colocou o famoso agora A casa dos artistas Chegou depois Era uma novidade Eu quero pedir novamente Para você aí Que está nos assistindo O palco está muito bom Está muito edificante E para você continuar Recebendo esse conteúdo E outras pessoas Receberem esse conteúdo Também Você tem que compartilhar O nosso vídeo Você tem que curtir Você tem que dar engajamento Para a gente Para o YouTube Entender que o nosso conteúdo É bom Então deixa seu comentário O que você está achando Comenta quem você quer ver Aqui no Pode Crer Curte também E compartilha bastante Esse link aqui No grupo da sua família Vai lá Dá essa moral para a gente Pastor Cris O senhor falou Que fez faculdade de economia Começou a fazer A faculdade de economia Começou É, começou Não, não termina E me parece Que o pastor gosta Desses assuntos E a gente Recentemente Infelizmente Nesse ano Estou a guerra Entre Ucrânia E Rússia Sim E assim Ela na Europa Enfim O clima lá Eu tenho certeza Que é muito mais Pesada E tenso Do que aqui no Brasil E eu queria muito saber A opinião do senhor Em relação a essa guerra Tem muitos cristãos Que acreditam Que isso já Tem a ver com o apocalipse Outras pessoas Acreditam que vai estourar Uma terceira guerra mundial Com o envolvimento do ocidente Enfim Mas o que o senhor acha Enfim De todas essas narrativas Eu acho Que Obviamente Meu ponto de vista Vai ser realmente Um ponto de vista Sobre um prisma Bíblico Sempre Para poder avaliar De forma equilibrada O assunto E o quadro Daquilo que está acontecendo Na Europa Obviamente Estou muito envolvido Com os assuntos Da Europa Porque inclusive Emmanuel Macron Que é o presidente francês Que é Vamos falar Hoje eu sou francês Então Meu presidente Que representa A minha nação Está passando Por muitas Muitas Complicações Porque a guerra Está à porta Da Europa Relacionando Ao lado Escatologista Escatológico Da palavra Do senhor E é claro E é claro Que é Que existe Um quadro Bíblico Em tudo isso Já estamos No apocalipse Nós não vamos Entrar no apocalipse Já estamos No apocalipse Há um terror Psicológico Em relação A Vamos falar Os rumores De guerra Putin Vladimir Putin Realmente a gente Vê a essência Maléfica Induzido Por Satanás Para criar Justamente Aquilo que se espera Dentro do que a Bíblia Já fala A respeito Do fim Dos tempos Está se criando O mundo Bipolar Que seria Justamente De um lado O ocidente Uma cultura Americanizada O ocidente Que é O Brasil Que é A França Que é Estados Unidos Com sua cultura Também O anti-ocidente E justamente Vladimir Putin Está Levantando E incitando O mundo A ser Contra o ocidente Detestar A cultura Americana Contra Estados Unidos Que envolve Muitos aspectos Tanto Geopolítico Como a política Como a cultura Mas o que Que vai acontecer O que vai acontecer Jovem E isso é muito importante Que o Brasil Deve estar se instruindo E saber O que está acontecendo No país Em assuntos internacionais Porque tem tudo a ver Tem tudo a ver Com a Bíblia Então O quadro é A Rússia Ela está criando Aliando Coalições Ou seja Vínculos Alianças Com quem Com a China E com os países árabes Quem são esses Na palavra do senhor São Gog e Magog Gog e Magog É Nada mais e nada menos Do que a China A Rússia E os países árabes É necessário É necessário que haja Uma coalição Na expertise De Vladimir Putin Que possui Ogivas nucleares Está ameaçando O Ocidente Estamos Claramente Entendendo Que Gog e Magog Essa coalição Está já se formando O interesse Em fase Em fase de Sonolência Não entra Ainda Oficialmente Porque Há um tempo Para a guerra E esse tempo Chegará Em que a China Estará envolvida Mas Não tem motivo Da China Entrar Por que Por causa Ainda do lado Econômico Porque enquanto A Europa For cliente Uma clientela Potencial Econômica Que compra Da China Não tem motivo De entrar Em guerra Contra seu próprio Cliente Consegue entender Então Mas a Europa Está se enfraquecendo A economia Europeia O euro Está caindo Consequentemente Não vai ter mais interesse Para a China Mais Permanecer Numa Numa aliança Econômica Com a Europa E quando isso Acontecerá Que isso é o papel De Satanás Puro Pois se criará O reino A força De Gog E Magog Da China Junto com a Rússia E junto Com os países Árabes E É necessário Meus amados Que uma grande guerra Aconteça E vai acontecer Vai acontecer Uma terceira guerra Mundial Isso Certeza 100% É necessário Que essa terceira guerra Mundial Aconteça Tudo vai se iniciar Certamente Eu acredito Que vai ter Com certeza Ogivas nucleares Que muitas pessoas Vão morrer Ah, mas pastor Cristo Você está profetizando Um caos E dizer Você está assustando Não, não estou assustando Você quer ler Apocalipse E ver O que está Sendo falado Sendo que Diz a palavra Que um terço da humanidade Vai perecer E as consequências Das coisas Que haverão de acontecer O parto A terra vai entrar E está já entrando Em dores de parto Pastor Renato Varra A gente fala muito sobre isso Que o mundo já sente As dores de parto Mas exatamente E vai piorar Mas vai piorar a situação Então Que só corrobora O que está escrito na Bíblia Exatamente Exatamente E não adianta Vocês orarem Para que isso não aconteça Porque seria ir contra Inclusive Aquilo que o próprio Senhor Estabeleceu Para que a sua vinda Venha e se estabeleça Sobre a terra Como um reino exemplar Que os cristãos esperam E muito se fala também Sobre o anticristo Se especula pessoas Presidentes Líderes Mundiais Inclusive o presidente francês Já entrou na lista De possíveis anticristas Não é ele Já Olha Não é Emmanuel Macron A casa A casa do anticristo Será A ONU Será a sua casa Isso certamente Mas Guarda O que eu vou estar falando Para vocês E jovem O jovem O que estão nos vendo aqui Para que O anticristo Seja revelado Vocês saberão Quem ele é Quando primeiro Vocês reconheceram Dois Antes De você reconhecer O anticristo Vocês vão precisar Reconhecer As duas testemunhas Já ouviram Acerca delas? Não As duas testemunhas São relatadas No livro De Apocalipse São dois homens Cheio De um som Cheio De poder Que em tempos Do anticristo Realizarão Milagres Sinais Sobrenatural Como nos tempos De Moisés E Arão Esses dois Serão usados Serão dois homens Normais Como Moisés E Arão Não foram Extraterrestres Não foram Eter Pessoas Normais Como eles foram Para entrar No Egito E tirar O povo De lá E tirar A noiva De lá Separá-la E dizer Tu és Faraó Tu és Simbolicamente O anticristo Farão milagres E sinais Como fizeram Em tempo Diz a palavra Que eles Mandaram Pragas Transformaram Água Em sangue Haverá Realmente Um grande Confronto Esses dois Serão odiados Odiados Pelo Egito Obviamente Obviamente Assim como Foi em tempos De É totalmente Uma comparação Ou seja O senhor Desenhou Desenhou O quadro Do que aconteceu No Egito Com uma Manera também Profética Porque se você Lê Apocalipse 11 Que fala Cerca das duas Testemunhas Vocês vão ver Que eles vão Reproduzir O que aconteceu Em tempos De Moisés Então Quando vocês Reconheceram As duas Testemunhas Raio no bicho Vai pegar Ali Vocês vão saber Que esses dois São aqueles Que vão entrar Na ONU E que vão Denunciar Estu Estu Só que essas duas Testemunhas Eles vão Além de Denunciar O Egito Eles vão Denunciar A casa De Israel E vão Colocar Ordem Porque serão Dois profetas De verdade E aonde Tiver Desordem Falcatrua Mentira Engano Dentro Da Do sistema Gospel Evangelico Essas Vão Denunciar E vão Medir Com cana Com cana Você pode ler Justamente Em Apocalipse 11 Que fala assim Quando João Teve a visão E diz assim O Senhor Diz Pega tua cana E mede o templo Porque esses dois Vão medir o templo E vão colocar Em ordem Muitos líderes Fortes Orgulhosos Soberbos Dessa era Que se achem Alguma coisa Porque tem Grandes ministérios A alcançar Muita gente Supostamente Por Jesus Só que são Ladrões Mentirosos E enganadores E essas duas Testemunhas Chegarão Com toda autoridade Para primeiro Julgar a casa Do Senhor E depois E depois Irão Denunciar O anticristo E a noiva Que é noiva Sairá Sairá Do Egito Porque Reconhecerá Moisés E Arão Olha Guardem Essas palavras E a igreja evangélica Não É instruída Ela não Instruída Sobre as duas Testemunhas Isso é verdade Não é instruída Afora sim Em Estados Unidos Mais Em outros Países Mais Mas Sabem por que Sabem por que Porque hoje Infelizmente As pregações Que se ouçam E recebem Até o milagre Toma É o evangelho Da graça Evangelho da graça Vai ser próspero Aceita Jesus Não estão Ensinando A um povo A ser realmente Preparado Para esse dia O Lu falou de Israel E é realmente Uma luta do bem Contra o mal Que Que a gente vai ver Entre as nações E Tudo realmente É uma questão Bíblica Que pode ser lida Em Apocalipse Sim Está tudo lá Eu ia perguntar O pastor gosta de ler Eu 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 só leio a Bíblia Eu evito Faz oito anos Que não leio Que não leio Absolutamente Nada A não ser A palavra do Senhor Né E E E me focar Naquilo que O Espírito Santo Ministra No meu espírito A respeito É porque tem um livro O Evangelho O Verdadeiro Evangelho De Paul Washer Ah Paul Washer Eu gosto Eu gosto muito Paul Washer Ele é bravo Sim Mas Esse livro dele É um livro Muito interessante Porque ele Confronta muito Essa questão Do Evangelho da Graça A pessoa assim Que vai muito Nessa vibe Do Evangelho da Graça Eu recomendo que leia Porque vai ficar incomodada Não tem como Não tem como Gostei disso É Outro assunto também Falando A gente está falando De política Geopolítica A gente vê Muitas Muitas pessoas Famosas No meio Gospel No meio Cristão Se posicionando Em relação A vários assuntos E O pastor Não toma Essa postura De usar O Instagram Por exemplo Para Falar De alguns assuntos Que são debatidos Fora da Bíblia Fora do aspecto bíblico Né E eu gostaria de saber Se o senhor é criticado Por causa disso Porque muito se fala De que Tem que se posicionar Tem que falar E alguns falam Não Eu não sou obrigada A falar Eu não sou obrigada A fazer aquilo Eu gostaria de saber Se o senhor recebe Muita crítica Ou pressão Para fazer isso Nós estamos Assim Num período Electoral Que vai ser O presidente Então Recebemos Algumas críticas De pessoas Dizendo Pastor Cristo Você não vai se posicionar Toda a igreja evangélica Lá Está todo Apoiando O Bolsonaro E tal E você não vai falar Nada E tal Olha só Eu vou lhe falar Em relação A isso Meu dever Como sacerdote E levantado Por Deus É Apresentar Um reino Cujo eu sou Embaixador Ou seja Quando falamos De embaixada Isso significa Que quando Tudo aquilo Que existe Numa embaixada É o próprio país Deve ser reproduzido Igual Perfeitamente Tanto As regras Tanto Os princípios Do país Tanto Enfim É a representação Se você vai Na embaixada Da França No Rio de Janeiro Você entra na embaixada É a França É igual E se pode até mesmo Se tem que te prender Um francês Tem que ser fora Mas não dentro Não pode te prender Então Eu sou embaixador Do reino Cujo eu fui instituído A representar E quando falamos Acerca Da responsabilidade De um embaixador E apresentar Um reino Perfeito Cujo se espera As minhas ovelhas Eles vão Eles têm E eu ensino A levantar A bandeira Do rei dos reis A bandeira Do geovaneci Para que Primeiro Eu creio que Existe Uma Idolatria Excessiva Porque toda Idolatria Excessiva Realmente Nessa nação Gente Desde quando A agressividade Que às vezes Se fala Em debate Então Gente Vou lhe falar O Brasil terá O presidente Que merece Seja para o mal Seja para o bem O presidente Que terá Merece Porque até Até A forma De Deus Corrigir Seu próprio Povo É Suscitar A Síria Que era Totalmente Enfim O ruim Do ruim Deus suscitava A Síria Deus suscitava Outras Nações Vizinhas Para ser Vara Para seu povo Obstinado A desobediência Então Qual é A influência O que eu devo fazer Qual é um pastor Deve fazer É ensinar Os princípios Do reino Porque quando você Conhece o reino Perfeito Aí depois Você estará apto A avaliar As propostas De cada candidato Para Avaliar E é claro E é claro Que enfim De nenhum Lado É Não Não se encontra Um Daniel Né Mas Se deve Pesar Na balança Tem um lado Que está bem E o povo Deve escolher Obviamente Conforme Aquilo que Eu acredito Que não é porque O senhor Não fala Nas redes sociais Que o senhor Não tem uma posição Exatamente O senhor tem a sua posição Sim Você se posiciona Você só não precisa expor Exatamente Até porque você não é obrigado A expor Exato Positivo Exatamente Se posiciona Acredito que Devo orar muito Pelo Brasil Pela condução Dos fatos E é isso que se espera Que as pessoas orem Pelas autoridades Obviamente Devemos orar Porque isso é bíblico Exatamente Isso aqui É bíblico Devemos orar Mas Orem bem Orem Da forma certa Da forma Eu posso orar bem E de repente Deus suscitar A Síria Senhor Coloca Nessa nação O presidente Que cooperará Para o propósito Pelo qual É necessário Que toda Essa nação E essa terra Passe Para que se cumpra A tua vinda Vamos falar De assunto leve Agora Eu queria Eu queria falar Que o senhor Continuasse Voltar um pouquinho Depois que o senhor Rompeu com tudo Como que O senhor ainda tinha Depois que o senhor Foi na igreja Se sentiu Que precisava Largar tudo O senhor ainda tinha Um contrato longo Para cumprir Precisou romper O contrato Eu tinha Eu tinha Um contrato Longo Só que Dos Estados Unidos Depois que comecei A minha A minha Divulgação No Brasil Eu Sumi dos Estados Unidos Isso foi a realidade Foi por isso que o senhor Decidiu ficar aqui No Brasil É O Brasil foi o país O primeiro país Da minha divulgação Era planejado Estados Unidos Europa Massiva Muitos planos Muito De vestimento Só que Como o Brasil Inclusive era bastante Evangelizado Eu falei Aqui que eu vou me esconder E eu me escondi ali E como foi esse Esse depois Que o senhor Já não Não ia mais nos programas Não aceitava O senhor procurou Uma igreja Estudava muito a Bíblia Como que Que foi esse depois Olha Eu Comecei Obviamente A procurar Algumas igrejas Igrejas Desculpa No Brasil E E Também A língua Não era fácil Para mim Porque eu não falava Português Nossa E português É uma língua difícil Para quem não é É uma língua difícil Bastante difícil Para um francês Não te conta Mas acredito Que A minha O meu professor Foi A Bíblia A Bíblia Em português Eu comprei Eu comprei em português E em espanhol Sabe Um em cima do outro Aí eu lia E tal E depois eu lia em português Ok E tal E comecei a aprender O português Assim Ferreira de Almeida Que é aquele português Antigo Por que eu falo Vós Por acaso Só isso E você teve Algum choque cultural Além Com certeza Da dificuldade do português Outros choques culturais Quando você veio morar Aqui no Brasil Porque O Brasil já é muito diferente Dos Estados Unidos Diferente da França Então nem se fala O meu maior choque cultural Foi O arroz e feijão Por que? Não gostou ou gostou? Não No início Todos os dias Todos os dias Todos os dias Vocês estão de brincadeira Arroz e feijão Todos os dias Não é impossível Virar um ferro Mas na França Assim No dia a dia O que é Que come? Croissant Croissant Baguette Não Falando sério agora Salada Esse queijo Gente A culinária A culinária É mais mediterrânea É fantástica Ou seja Sério Eu não tive oportunidade De conhecer a França Mas eu recebo Sim Mas é inúmeros Inúmeros pratos Inclusive Não é por acaso Que Que os renomados São franceses Corden bleu Falei sério? Corden bleu Corden bleu Corden bleu Corden bleu Corden bleu O pastor Luke Me mandou uma mensagem Ah já sei Ah sim Claro Ou seja Tem vários Tem vários Tem vários pratos Inclusive Em casa Eu gosto muito De comer É bem Mas no dia a dia O que se come na França? Por exemplo Aqui Quarto do dia Arroz e feijão E na França? Eu não Eu não saberia te dizer Não, não Te garanto De tantas coisas Que tem De tantas coisas É muito variado Gente Você vai na França Num supermercado É impressionante Qualquer brasileiro Qualquer brasileiro Sério? Quando eu levo a minha esposa Lá para a França Temos que ir num supermercado Para ver Às vezes só para ver Você fica impressionado Um passarinho ali Da produção está contando Falou cuscuz Ah cuscuz Alguém gosta de cuscuz? Sim Qual cuscuz? Mas não é o cuscuz Marroquino É o cuscuz amarelo Marroquino Você conhece? O que é cuscuz? O que é cuscuz marroquino? É amarelo Mas é diferente do nosso Não é o cuscuz amarelo Do nordeste Não Deixa eu ver produção Eu sou cega Não é Não é feito de açúcar Peguei Natália É esse daqui Está vendo? Mas aqui tem Também Ah isso aqui embaixo Gente eu nunca comi isso Não Eu nunca vi Eu estou me sentindo muito Eu amo cuscuz marroquino É marroquino Não é francês Mas enfim Esse foi um chá cultural O arroz e feijão todo dia Sim Se no início Falaria Falava para minha esposa Amor não Por favor Não Muda um pouco De tecla Arroz e feijão Arroz e feijão Mas hoje A gente passa A se acostuma Vocês brasileiros Fora Por exemplo Às vezes Já fiz várias caravanas Para Israel O brasileiro Tem dificuldade Meu sogro falou Que quando foi Para Jordânia Israel Ele não aguentava Mais comer pão Que era pão O tempo inteiro Era pão todo dia Eu não aguento mais comer pão Eu não aguento mais comer pão Eu quero comer arroz e feijão Mas eu imagino A gente O pastor cozinha Não é um chefe francês Não, não, não Eu cozinho alguns pratos Mas eu faço bem Eu faço cuscuz Esse cuscuz Eu posso fazer Cuscuz de novo Não, não, não Uma sopa de lentilha Deliciosa Mas deliciosa Assim bem E arroz e feijão O pastor sabe fazer Isso não vale Ovo frito também não vale Mas as outras coisas O pastor Lucas Está falando assim Come muito Verdade Mas porque eu faço forte É o pastor Lucas? Ele é o pastor Lucas Ah, tá Eu estou pensando Não o pastor Lucas O cantor Não, não, não Não, não Mas eu como bastante Então é por isso Mas eu gosto De comer bem Comer saudável Sim Sim, sim Às vezes Hamburgo Pizza Não, não, não Isso aí não Isso aí não Isso aí não Não Mas a sua filha gosta? Sim A sua filha tem 16 anos Sim, gosta Minha esposa gosta Às vezes Enfim Nem para agradar Eu vou cedendo Mas eu evito Eu evito Eu evito Porque, gente Porque sinceramente Não é legal, gente A gente tem que cuidar Não, comer todo dia Não tem a menor condição, gente Não, não, não Mas E chega a idade também Se você não cuidar Já em breve Chega nos 50 anos Tem que cuidar Eu queria entrar em outro assunto aqui Nós estamos no mês De outubro Né? Final do ano Natal está chegando Sim E o pastor não comemora o Natal Não comemoro Eu gostaria de saber o motivo Por que o senhor não comemora? Eu não comemoro E olha Que eu venho numa cultura Que você vê lá É na França É Natal Tudo iluminado Já é Natal lá Já é Natal lá Com frio Já é Natal Que é Vamos falar Um espectáculo Encravado Encravado Escrito Então O certo É festejar as festas Que estão na Bíblia Como a Páscoa Como a Páscoa Como a festa Dos tabernáculos Gente Não tem mais Você não comemora a festa Dos tabernáculos? Com certeza Com certeza Estou indo agora Fazendo com a igreja No qual sou pastor presidente Nós vamos festejar Uma festa belíssima Mas pastor A sua esposa é brasileira? Sim Como ela não comemora o Natal também? Não Acredito E como é que foi isso Para ela? Como isso foi no casamento De vocês De vocês chegarem A esse consenso De que não seria mais comemorado? Como já te falei Gente Eu venho de uma cultura Empregnada Do Natal Meus pais Até o dia de hoje Eles ficam indignados Porque era O pinheiro enorme Mas enorme Na França Na minha sala Com as luzes Família reunida Exatamente Era um ritual E tal Mas Como sacerdote Eu ensino Elas entenderam Como minha filha E aceitaram bem Com certeza Porque Enfim Está escrito E o que vocês fazem no Natal? Quando chega o feriado do Natal? O que vocês costumam fazer? Nada Nada É um dia normal Tudo bem Acordo E tal É um dia normal É um dia totalmente normal Tipo assim Tipo hoje Como se é hoje Hoje Vamos lá A gente vai convidar o Paixão Cris Duran Para gravar podcast dia 25 Exatamente Dia 24 é meu Natal É isso que eu ia falar O nome dela é Natal Então feliz aniversário É Natal Por causa do Natal Curiosidade para vocês Que nos seguem aqui O senhor também falou Da sua igreja Que é uma igreja online E aí Eu gostaria de saber Da posição do senhor Porque Existem vários líderes religiosos Que não concordam Com as igrejas Que permanecem Só no ambiente virtual Que hoje em dia Várias igrejas Adotaram Esse Esse posicionamento De se manter virtual Por N motivos Eu acho que a pandemia Até intensificou isso E eu gostaria de saber O senhor tem um pastor De uma igreja online Somente online E eu gostaria de saber Do porquê que o senhor Decidiu manter Só online E também O que o senhor acha Desses pastores Dos pastores que não concordam A igreja do senhor Já começou com o objetivo De ser online Online Antes da pandemia Ou não? Totalmente Eu não iniciei A igreja online Por causa da pandemia Ela foi direcionada Por Deus Dois anos Antes da pandemia E olha que eu tive A oportunidade De abrir Muitas igrejas E não somente Em vários lugares Do Brasil Eu não fiz Por quê? Por direção Primeiro Por parte do senhor Não concordar Com a igreja online Principalmente muitos Estão não concordando A maioria Talvez Pode ser Por ignorância Eu acredito Outra Certamente Por muita hipocrisia Muita hipocrisia Por quê? Hipocrisia Porque a igreja online Pode eventualmente Ser ameaça Para muitos ministérios locais Primeiro Segundo A igreja online Como tudo O que é online Pode ser Benéfico Pode ser Construtivo Como pode ser Destrutivo Isso É um É uma possibilidade Um falso profeta Pode De repente Usar a média social E convidar Multidão E ser um influenciador E enganar Uma multidão Como em qualquer Outro ministério Porém É É um propósito Do senhor Para a minha vida É Dar oportunidade A todos os povos Da terra Gente Por todos os países Que eu passei Todas as fãs Do passado Que não tiveram E não terão oportunidade De ir no ministério local Numa igreja local Ou seja Deixá-lo ir para o inferno Porque não abriu Uma igreja local Ou seja Não existiria Um meio Pelo qual Pessoas Possam se salvar E serem Acompanhadas Porque eu não abro Uma igreja Lá Na Antártica Ou lá Na Sibéria Ou seja Conteúdo ruim No Youtube Porque não ter Ou seja É uma grande Oportunidade Que o senhor Está dando Que está dando Para essa geração Que acredito Que é a última geração Antes da vinda Do machia De Jesus Cristo Né Então A igreja Pioneira Né Era dentro Das casas Eu Hoje Entendo O que Que o senhor Não me levantou Para investir Em pedras Porque há muitos Que se gabam De querer Espalhar Sua Tenda E conquistar Em construir Tempos Como assim Herodes Fez Em sua época Para que todo mundo Diz Uau Olha que riqueza Para mim Isso não é riqueza A riqueza É investir Em vidas Em pedras Vivas Como vocês Me tira uma curiosidade Como funciona a ceia Na igreja online Por exemplo Ceamos Inclusive Antes Tivemos Uma ceia Mas quais são as orientações Para os membros Então Aqueles que tem compromisso Com Com o corpo de Cristo E com o sangue Derramado na cruz São convidados São convidados Obviamente Nós temos Cada um Na sua casa Obviamente Com o pão E com o O suco de uva Representando O sangue De Jesus Cristo Todos Estamos Em casa Por exemplo Com minha família E ali Nós oramos Eu dou uma palavra E Ministro Louvores E adoramos O senhor E as pessoas São visitadas Aonde estiver Dentro da sua casa Que é o primeiro Lugar No qual O senhor Deve habitar Então Nós fazemos Da casa Das pessoas O lugar Do senhor Entendeu Então É maravilhoso E E digo mais Para mim Não é porque Igreja evangélica Que igreja de Deus Não é porque Igreja evangélica Que o pasto É verdejante É porque dizem O senhor Exatamente Então Há muitas pessoas Que tem igrejas locais Perto da sua casa Mas ensina Heresias Engana Uma multidão E condiciona Uma multidão A serem Enganados Para ir Para o inferno Porque Seus próprios Líderes São cegos E querem Levar uma multidão Aos caminhos Da eternidade E estão enganados Então Estamos dando Também oportunidade Para aqueles Que Não estão encontrando Igrejas Pertas Locais E querem ser cuidados Quem quiser participar Como deve fazer Para participar Primeiro Você deve Reconhecer Participar Como que Eu falei Eu falei Eu falei domingo Nossa Todas as terças-feiras E sábado Desculpa Às 21h No meu canal Do Youtube Cris Durão Oficial Onde eu ensino As escrituras Gente Eu ministro Tudo Tudo Cronologicamente Cronologicamente Ou seja Eu procuro Não pular De versículo Para não criar Uma doutrina Entendeu E fazer Isso é muito importante Essa é a questão Perdão Só vou terminar Sobre aquilo Que falou Sua pergunta Para se tornar membro Tem que assistir E depois Você ter A convicção Pela palavra Não pela emoção Pela palavra Que você quer Realmente ter um compromisso Conhecer meus frutos É muito importante Ensino isso Para as pessoas Conhecer meus frutos Ouça Não tome uma decisão Precipitada Calma Depois Tenha convicção Que você quer Ter um compromisso Com Deus Porque Não pensa Que por ser Uma igreja online É uma igreja Que eu posso fazer Tudo que eu quero À distância Eles não me veem E agora Eu sou livre Tá E agora Você crente À distância Não Ao com Ao contrário Porque nós temos líderes Que estão preparados E se formados Já cinco anos Cinco anos Para tratar Nas raízes As pessoas Por acaso Isso não é O objetivo De uma liderança Verdadeira É preparar E saber Se você está preparado Para ir para o céu Tem discipulado Tem discipulado Tem discipulado Nós tratamos Mesmo Por câmera Nós tratamos Ensino A confessar Os seus pecados As suas dificuldades Para quê Para levar para o céu Se não O que adianta Você ter um ministério Até mesmo no local E você ser escritador De banco E você assiste Duas palavras Por semana E o pastor Não sabe a tua vida Saber se você tem Dificuldade Numa área E você não é tratado Nessa área Cujo Te desqualifica E pode te levar Para o inferno Ou seja Não O papel De um líder É saber Se tu estás preparado Ou noiva Para participar Da grande ceia Do cordeiro Que é vindora O que eu queria perguntar É se essa questão Do culto ser no sábado Tem relação Com o fato Da biblia dizer Para guardar o sábado Eu guardo o sábado Eu guardo o sábado Mas o pastor Não se considera Adventista Por exemplo Não Eu guardo o sábado Porque quem colocou No domingo Primeiro é Roma Roma É na sua Na sua influência E não somente Os domingos Não somente domingo Natal também É Roma Há muitas coisas Que Roma Enfim Quando você começa A descobrir Que é de verdade A bíblia De verdade Você descobre Que meu Deus Há tantas pessoas Estão sendo influenciadas De geração em geração Sobre o contexto Daquilo que Roma As sete colinas Onde virá Inclusive O falso profeta Vem de lá E influencia Então Eu ensino Eu creio No No chabat No chabat No Separar O sábado Porque é Um estado Perpétuo Para a igreja A igreja Primitiva De Paulo De Pedro Eles respeitaram Os sábados Paulo Paulo No chabat Ele se recolhia Junto com seus discípulos A estudar as escrituras Inclusive É onde Ele estava fazendo isso E descobriu a Lídia Que se tornou Um pilar Dentro da igreja Primitiva Porque eles no sábado Que eles estavam Se recolhendo Bom Mas Mas Nós cremos Eu creio No sábado Totalmente Porém Não de maneira Religiosa Sim De religiosa Ou seja Há religiosas Que são muito Irredutíveis Se tem pessoas Que trabalham Que trabalham No sábado Mas Realmente São honestos E sinceros Porque não tem como Trocar O dia Mas Separa um tempo Para oração Separa um tempo Para seu senhor É válido É válido Não de maneira Religiosa Rígida Como assim fazem Inclusive os fariseus E mestres da lei Nos dias de hoje Até mesmo em Israel Que no shabat Se você vai para Israel Até no apertar O botão do elevador Eles não fazem Gente É pura religiosidade Como também Acredito em muitas Ramificações Cristãs Eu acredito Que é excessivo Então Cuidado com a religiosidade O fato de Crer no shabat Não significa De ser um religioso Extremista Mas colocar A luz E no equilíbrio Da palavra do senhor Pastor Queria que o senhor Falasse Como o senhor Conheceu a sua esposa Eu acho que foi Antes do senhor Se converter Foi nesse Procedimento Foi nesse procedimento E eu estava A cumprir ainda Algumas datas De eventos Antes de romper Completamente Com o Egito E a Poliane Também Era frequentadora De igreja evangélica Mas Vamos ser sinceros Não era crente Não era crente E ela foi me ver Num show Num evento E aí Eu conheci ela Num evento Ela foi me ver No camarim No camarim No camarim Camarim Você fala em português? Camarim Camarim No camarim E Desde então Eu falei Uau Uau Que linda Que linda Aí eu falei Para ela Quando eu vi Ela Falei assim Você Você é evangélica? Ela disse Eu sou cristão Então Aí Bom E nós entramos em contato Juntos E E casamos rápido Sete meses Sete meses Foi importante para mim Por várias razões Imagina Eu estava Além de estar sozinho Num continente Numa nação Que Não era minha cultura Não falava língua E ela foi Minha companheira Minha amiga E Acompanhou Abraçou Abraçou Vestiu a camisa Né De uma decisão Que Que estava a tomar Ela abriu mão Totalmente Do 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 secular Das músicas Das músicas Do ambiente Para realmente Entrar Em Decidir Ser um Adorador Né O senhor falou Do camarim Né E Naquela ocasião O senhor era um galão É um símbolo sexual E eram muitas mulheres Que viviam Em torno Como que foi romper Com isso E também E depois Se resguardar Porque Eu acho que as mulheres Já chegavam Com essa Intenção Sensação De símbolo sexual E O senhor ter que Colocar um Um limite Ali Sim É Tudo Tudo vai depender Na verdade Exatamente Da Da posição Que você quer É É Adquirir O seu posicionamento Que você quer É Ocupar O assento Que você quer Ocupar Né Então Tudo isso Vai em conta Também A maturidade espiritual Do conhecimento Que você adquire A relação A palavra Do senhor Então É claro Que O caráter Cristão Ele vai Ele vai Ser adquirido Na medida Que O DNA Do senhor É Entra Em você É Desde o início É Realmente Comecei A me Posicionar Em relação A isso Combati Muitas Coisas Foi um pouco Foi bastante Difícil Às vezes Principalmente Desvincular Essa imagem Principalmente Para os Os evangélicos Que 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 me conheciam Com aquilo Que Se ouvia Falar Do Cristo Na televisão Mas Pouco a pouco Eu acredito Pelo Pelo Meu posicionamento Pelo que eu Renunciei Pela sua mudança De vida Minha mudança De vida A minha Fama Mudou Né E algo Progressivo Não é apenas Dizer Eu sou crente Me aceita Na sua igreja Deixa que eu dou Um testemunho Não é assim Não é assim Embora Embora Muitos Muitas igrejas Convidem pessoas A dar testemunho Que é Vergonhoso Que é vergonhoso Porque depois Voltam ao vômito Daquilo que Dizem ter Vomitado Né E Enfim Depois Aquela igreja É Vamos falar assim Para que todos entendam Quebra a cara Né Achando que é o testemunho Mas não é conversão Genuína Então para dar um testemunho Tem que realmente Se assegurar De que os frutos Acompanham Aquele Cujo diz Jesus agora é meu É Já falei aqui também Que eu tenho a sensação De que quando Uma pessoa se converte Que Uma pessoa que vem do mundo Se converte já adulto É Fica com As pessoas Têm Uns olhos Assim De crítica Esperando a pessoa É momentânea Que nem o O produtor Né Ah é uma coisa momentânea Ele Logo vai desistir disso Meio que a pessoa Fica esperando o momento O senhor Sentia isso Das pessoas Acharem que logo O senhor ia desistir Dessa religião Ah claro Imagina Havia pessoas Havia vários tipos de pessoas Os revoltados Né Os que diz Vamos esperar Vai durar pouco tempo E É pressão por todo lado Lá se vão 20 anos É pressão por todo lado E aí Obviamente Estão esperando ainda Estão esperando ainda E continuarão a esperar É Isso é a conversão A conversão É uma mudança De comportamento Então É saber O que que Moisés fará Sairá do Egito De verdade Ou ainda É Conservará Seus Suas amizades Suas influências Sua cultura Seus Seus deuses Seus prazeres Sua luxúria Essa pergunta Essa pergunta E Tanto No lado espiritual Tanto nos anjos Como nos demônios Há uma incógnita O que que ele vai fazer E esse tempo Esse tempo Até que não há Desligamento Radical Porque A conversão É radical Ela é radical É radical Não vou mentir Para você Não vou enganar Essa geração E dizer Ah Tal Sabe Existe um processo De santificação Até chegar O estado do varão Perfeito Há um processo Mas o processo O processo Se inicia Sabe quando? Quando um processo Se inicia Qual é o ponto De partida É o batismo É a morte De velho homem E o batismo É uma assinatura De um contrato Quando você Se quer seguir Jesus Tem certeza Então assina Eu estou Saindo Do Egito Não me verão Mais Eu não quero Essa cultura Eu não quero Suas influências Eu não quero Me parecer A essa cultura De sistema Do mundo Porque quem é amigo Do mundo É inimigo De Deus Tchau Assino E eu vou Embora Me distancio De tudo isso E eu voltarei Só com a vara Se tiver um encontro No monte Sinai Se tiver um encontro Porque ainda um encontro Verdadeiro Ele acontece Quando um homem Se decide A abrir mão O Espírito Santo Vem Vem Quando um homem Decide Por livre e espontânea vontade A abrir mão Daquilo que o Senhor Pede Porque quando Abre mão Quando Moisés Abre mão De tudo Há um Presentinho Para Moisés E qual é esse presentinho? É o Sinai É o Sinai E no Sinai Uau É lindas revelações É um Face a face Com Deus É A autoridade Reconhecimento Do mundo espiritual De que esse Tem autoridade Que inclusive A vara Dessa Que se transforma Em serpente Engule Dois Dois Outras serpentes Ou seja O poder E a autoridade Que está sobre Esse homem E essa mulher É suficiente Para que se volte No Egito Para envergonhar O sistema Do mundo Eu queria que você falasse Também sobre Criação de filhos O senhor tem uma filha De seis anos E como que o senhor Conduz a educação dela Em meio Ao mundo Que está corrompido Ela por vezes Deve ter amigos Que não são cristãos E Há músicas Tudo Tudo que envolve Nessa juventude Eu queria saber Como que É para você E para sua esposa Essa criação Quem educa Os filhos Não é escola Quem educa Seus filhos São os pais É o sacerdote E dá trabalho Começo Pelo sacerdote Isso é um modelo Perfeito Bíblico O sacerdote Tem que assumir Seu assento E levar Sua esposa E seus filhos Ao pleno conhecimento Da palavra Do senhor Hoje em casa Não por religiosidade Mas uma vez Nós oramos Três vezes Ao dia Nós não Negociamos isso Todos Ensinamos Temos Leitura Da palavra Do senhor Ensino Eu A minha casa É o santuário Do senhor É onde o senhor Habita Então é bom É maravilhoso Estarmos juntos É maravilhoso Que o papai Abre sua bíblia E senta aí Senta aí Filha Olha só Qual o nome da sua filha? Esther Ai que nome lindo Esther E Esther Cresceu assim Desde Desde o início Só ouvindo palavras Seu pai Pregando para ela Ensinando para ela E E obviamente Não é só De palavra Mas de vivência Dentro de casa Então a educação Verdadeira E ser um verdadeiro Cristão É defender Valores bíblicos Né Para que Para que Os filhos Vê E se espelhem Dentro de uma referência Porque quando Afora Verão Referências Que não são Né A salvação Desses É sempre Se apegar Naquilo Que já tiveram Oportunidade De ter Dentro de casa É Eu tenho uma amiga Francesa Né E eu não sei Se é uma questão Da família dela Ou se Dos franceses Em geral Mas ela sempre Me falou Que na família dela Tinha a criação De que Todos precisavam Tocar um instrumento Quando criança Aprender uma outra língua E praticar um esporte O senhor foi assim? Na França? Sim Não Deve ser um caso atípico Instrumento Não O francês Não é nada musical O francês É péssimo em música Sério E o esporte? O esporte é diferente O pastor gosta de futebol? Eu gosto de futebol Você torce para algum time Aqui no Brasil? Sinceramente Não O pastor vira flamenguista Ah é? São aqueles Que estão de via mel É Vermelho e preso Eu sei Estou brincando Melhor Melhor Eu curto O futebol Eu jogava futebol Quando era bem Bem pequenininho Eu era capitão No meu time E aí depois Depois Eu tive que escolher Entre futebol E tênis E eu terminei Eu terminei Eu abandonei O futebol E me tornei Um jogador de tênis Eu ia quase ser Um profissional De tênis Para ser profissional de tênis Então o pastor torce Para o Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Timaçoe Que time Messi Mbappé Fala sério Está ali com o Flamengo Sem clubir Um dia chegará Talvez E na Copa O pastor Cris Durant Torce para quem? Boa pergunta Boa pergunta Bom É França ou Brasil? Obviamente Crente não mente Então tem que ser Bom Então tá Quando a França joga Eu torço a França Eu torço a França É normal Quando o Brasil joga Eu torço no Brasil Já teve final E quando o Brasil Joga contra a França Não Tem que falar agora Olha só Eu costumo brincar Inclusive com os meus amigos da França E com os meus parentes Então eu falo que o Brasil vai ganhar Então eu torço para o Brasil Sério 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 Eu torço para o Brasil É somente pela brincadeira O Brasil vai Vai dar uma surra Mas lá no fundo do coração Tá torcendo para a França Né pastor? Não Não Sinceramente não Gente E agora Eu acho um pouco Estrelinhas Bem estrelinhas O time francês lá Estão envolvidos em escândalos lá E tal Então isso eu não gosto O Mbappé aí brigando com o Neymar Ah sim Enfim Mas Mas Não te massa A França Não te massa Ainda falando das curiosidades Eu sei também que É isso mesmo O senhor planta pitaia Como você sabe disso? Me contaram Pitaia Gente Pitaia é uma fruta muito cara Inclusive Eu não soube hoje Tá? Para deixar claro Sério mesmo? Como você sabe disso? Falou Mara Não Não sou Nem sei se ela sabe Ela sabe Qual pitaia? A rosa? Você quer entrar no detalhe? Então olha Eu vou te falar uma coisa Eu tenho Eu tenho Uns 20 espécies Eu sou colecionador de pitaia Mentira Não tem a amarela Você é muito curiosidade É Eu tenho 20 espécies Mas por que pitaia? Porque um dia A gente vê acerola Pede a boticava Não, não Mas um dia Eu fui Ministrar Numa cidade Lá No Rio Grande do Sul Santa Catarina Isso E na estrada Na beira da estrada Havia um senhor Que estava vendendo Vários frutos Eu falei para o cara Para, para, para Eu vou ver O que ele tem Eu nunca me interessei em planta Nada, nada, nada E aí ele vendia pitaia Mas assim Mudas de pitaia Aí eu falei Falei para ele Nunca tinha ouvido falar O que é isso? Pitaia Muito bom Muito bom Aí eu falei Então tá Eu vou Eu vou plantar isso No meu jardim Não sei nem o que é Mas vou plantar Aí minha esposa Fala assim Não, amor Tu não vai plantar Esse troço horroroso Feio Um cacto Que não tem nem forma Mas ela consegue É linda Pitaia Quando você corta Sim, mas nem sabia Nem sabia Que tinha dentro Depois Depois aquela flor Deu aquela flor Que é um Que é um espectáculo Não sei se é um espectáculo E passei a gostar Tem três tipos de pitaia Se eu não me engano Que três? Quer dizer Não Eu não tenho missa Eu não tenho missa Sério? Tem muito Tem mais? Tem muito mais Eu provei três Uma que ela é amarela Por fora e por dentro Uma que é amarela Por fora e branca Por dentro Da Colômbia E a tradicional que é rosa Tem de poupa branca E de poupa vermelha A rosa e a branca Eu achei sem gosto Mas a amarela Eu comi lá no Mercadão De São Paulo A amarela é maravilhosa Tem mais que isso Pois eu te digo E como eu não ia nessa casa Comer pitaia? Pois eu te digo Olha Eu produzo pitaia De cair o queixo Gente, não é possível Sério Como é que são as outras pitaias? Mas assim Ok Mas é o que? O consumo é do senhor? Não, não Porque pitaia é uma fruta cara Eu faço para mim Eu faço para mim mesmo Assim para as pessoas Amigos também eu passo A gente é amigo? Quando for lá na MK Eu passo Eu passo sim Sem problema Olha só Olha só As pitaias que você Comprar no mercado É caro, hein? Sim, é caro É um fruto muito caro 8 reais na pitaia Sim, mas Porque a produção Eu falo assim Não é fácil Não produzir pitaia E o senhor tem muito peste É muito cuidado Tem que cuidar bastante Mas Sinceramente As pitaias que você Prova no mercado Elas não tem gosto Não tem gosto É, a rosa não tem gosto nenhum Tem vitamina Fantástico Em relação a toda Tudo que Remédios Faculdade Vitamina E casa Sensacional Sensacional Mas Não tem gosto Agora As pitaias Que hoje Estão começando a fazer São aquelas Que eu produzo São pitais Híbridas Que Que É Excepcional Um sabor Tem algumas Que tem sabor De melancia Outra tem sabor De morango Outras tem sabor Mas De kiwi De kiwi É E são maravilhosos São tremendo Estou emocionada Tem época Aqui da pitaia Tem época Começa em setembro Setembro E termino E termino Até Fevereiro Mais ou menos Aí começa a produzir 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 Então esse ano Com certeza Já estou esperando Uma grande produtividade Quando o senhor Foi na MK Lembre da gente Será um prazer Será um prazer Será um prazer Tem que cair na época Cair na época Obviamente Da produção Mas É bem É bem legal Sério Cara Eu achei muito curioso Isso Bem legal Acho que estamos chegando ao fim Estamos chegando ao fim Bates para a pôr de render Gente Eu gostei Sério Eu também Foi Foi uma entrevista Diferente Vocês me fizeram Fizeram pergunta inteligente Eu gostei também Porque Saiu um pouco Do comum Das perguntas Que já me fizeram Já Às vezes Abordamos temas Muito inteligente Edificante Então Tomara que se repete Porque eu gostei Bom Para finalizar Pastor A gente faz um ping pong Opa Isso não é só Bom de suas coisas A gente faz uma pergunta Você devolve rapidinho Vou começar com algo fácil Brasil ou França Bom Brasil A sua maior gratidão Jesus tem morrido por mim Seu lugar favorito Da França Melhor Um lugar da França Para uma pessoa Que nunca foi para a França Conhecer Tirando Paris Um lugar que toda pessoa Deveria conhecer na França Santa Bancroft Pesquise na internet É um versículo favorito A profundidade Certamente Do pai nosso O seu personagem Da Bíblia favorito Que você chamaria Para comer pitaia No seu jardim Não vale Moisés Nem Jesus Nem Daniel O pastor falou bastante No trilho estreito Da minha missão Um sonho Ainda não realizado O meu sonho E que se cumpre O propósito Pelo qual Fui levantado Por Deus Tá bem Acho que é isso Deixa eu ver se não tem mais nada Que eu queira saber Mas acho que não Tá bom Última Comida favorita Do Brasil Tirando o cuscuz Não Cuscuz não é Cuscuz é do marroquino Não é brasileiro Então Comida favorita brasileira Canjiquinha Ah Eu amo canjiquinha Eu gosto demais De canjiquinha Oi? Frango caipira Frango caipira Ah frango caipira Eu gosto tudo que é Com canjiquinha Combina É com certeza Perfeito Tudo que é caipira E quiabo E quiabo eu gosto Muito bom Ai gente Tá me dando fome É assim que a gente termina Nosso pote credi Hoje pastor Muito obrigada Pelo nosso bate papo Muito obrigada Eu quero fazer uma confissão Porque eu estava Eu entrevisto o senhor Já faz um tempo Mas sempre por live Na MK São lives super rádios É completamente diferente Eu achava que o senhor Era super sério Sabia Mas muitas pessoas Pensam isso Eu achava o senhor Super sério E agora Mas sabe o que é isso É o lado europeu Sério O europeu O europeu No início Se mantém Na sua posição E tal E gradativamente Ele vai se abrir Uma hora e meia depois A chave da luta Sim Tá vendo Mas assim É cultura É verdade Mas eu quero agradecer O senhor é muito simpático Eu amei o nosso bate papo Foi super interessante Super edificante E eu peço que Eu desejo que o senhor Continue usando a sua vida Para alcançar outras pessoas E abençoando outras pessoas também Amém É isso gente Eu agradeço a você Realmente mais uma vez Foi muito edificante E espero que todos Que todos que estão nos vendo aqui Também Tenham recebido Essas palavras E eu aproveito E eu aproveito E eu aproveito E posso dar uma mensagem final Claro Para você Que talvez através dessas palavras Se identificou E não tem pastor E gostaria Ser orientado Discipulado Instruído Por Por minha cobertura Porque você Você precisaria Conhecer o meu site Entrar no meu site E seu procedimento Crisduran .com .br Logo depois Há uma janelinha Que diz Online World Church Você aperta nessa janela E embaixo Há um cadastro Faça seu cadastro E entraremos Em contato Com você Mas Todas as terças-feiras Anotando E sábado Às 21h Eu ensino a palavra de Deus E da sua casa Ou em qualquer lugar Do mundo Onde você estiver Pois você poderá Ser instruído E aprender muitas coisas Te aguardo Amém Muito obrigada A você que nos acompanhou Até aqui Mais uma vez Compartilhe esse vídeo Deixe aqui nos comentários Quem você quer ver Aqui no Pode Crer Deixe seu testemunho Também E curta o vídeo Se inscreva no nosso canal Ative o sininho de notificações E o nosso Instagram Pode Crer.OFC Vai lá seguir a gente Siga também as redes sociais Do Pastor Cris Duran E até a próxima Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau